Bom dia, pessoal, aqui é o Ednício do canal Plantar Faz Bem. E aí, pessoal? Pessoal, tem umas abelhas arapuá aqui, eu já ia falar areia, é abelha arapuá. Sempre perturba aqui o nosso pomar e perturba o pomar de muita gente. E aí... Você ficou vesga, irmão? Não! Você não é vesga? E aí, pessoal, estão tudo voando aqui. Eu peguei aqui agora, coloquei aqui uma água com muito açúcar. Pessoal, mas tem que ser água babenta de muito açúcar. Provavelmente elas vão começar a sair de lá, quando perceber essa água com açúcar e sentir o cheiro, elas vão sair de lá e vir para cá tomar essa água com açúcar. Elas entram aqui, começam a beber essa água com açúcar e esquecem a fruta. E a maioria morre afogada na água com açúcar ali mesmo, elas enchem muito e morre afogada. Eu subi no pé ali, pessoal, eu queria ter filmado, subi no pé ali, não estou acostumado, subi no galto, eu estou velho para essas coisas. E aí, consegui descer, fui jogando umas pelo diêneo. Mas, ó, eu tirei duas lá, depois eu vou mostrar para vocês. Olha como a abelha começa a comer, já tinha umas oito abelhas aí dentro. Aí eu tirei, tirei essa aqui, está bem no alto, ainda pequena, e essa bitelona aqui. Se tirar agora e deixar aí uns quatro dias fora da geladeira, cinco, dependendo do calor, né? É bom deixar fora da geladeira. Ela já madura e já fica gostosa. Mas assim, tem muita manga aqui, pessoal, muita manga. Mas, eu pus ali água com açúcar e coloquei aqui também, ó, nesse limãozinho aqui, que está uma garrafinha aqui. Coloquei um pouquinho também, que aí, de repente, elas vêm e esquecem das nossas mangas aí, pessoal. Nós estamos doidos para comer uma manguinha aí, ó. Doidos para comer uma manga, tome. Ó, está carregado, pessoal, que no vídeo é difícil mostrar tudo. Mas, olha ali, vou até tirar uma foto aqui, galera, ó. Comecei a tirar umas ali, só para amadurar, que eu tenho vontade de chupar uma manga. Deixar a foto de geladeira ali, mas já tem mais ali que eu tirei. É, o ideal é amadurar um pouquinho, né, pessoal? Não é deixar ela cair de madura, que ela acaba apodrecendo. É, às vezes, pensar em coma, ela bate no chão, racha, aí vem mosquito, né? Mas, quando ela começar a ficar amareladinha um pouco, pelo menos no lado dela. Mas, eu não esperei, não tirei. Aqui, ó, olha essa aqui. Buraca, velho. Mas, é só deixar ela do jeito que ela está aqui, madurar. E, depois, você vem e corta com a faca aqui, come, não tem problema, né? A parte que elas não afetaram, né? Estou sem, vai tremer, eu estou sem o tripé aqui, pessoal, ó. Aí, ó. Aí, colhemos um pouquinho, né? E, vai chupando um pouquinho de manga. Às vezes, a gente pega até, às vezes, ali, depois, umas três ou quatro, né? Como é para o nosso consumo, a gente vai retirando aos poucos e vai chupando a manga, outra, né? E, outra coisa, eu botei água com açúcar ali também, bastante, pessoal. Tem que estar fazendo aí umas duas semanas direto. Porque, aí, elas vêm na água com açúcar e elas vão morrendo afogadas. Enquanto isso, ela esquece a planta. E, aí, vai morrendo muito, você vai dando uma queda na população delas aí. E, aí, ela sossega uns dias, mas depois volta, tá? É, para não poder jogar agrotóxico. Aqui, eu não jogo agrotóxico, nunca joguei, nunca vou jogar, certo? É, e outra coisa, vai sair aqui também, ó. Mostrar para vocês, olha, querendo abrir aqui, pessoal, ó. A florada do nosso coqueiro, de novo, aí, ó. Está vendo? Está com coco no pé e já está abrindo florada. Está vendo aí, galera? Olha, isso se chama facão. Sai igual um facão, ele abre. Olha, hoje, na hora do almoço, depois do almoço, está fechado. Ela já está abrindo, né? Vou mostrar outra aqui, galera, ó. Tem aquele nunca seco. Tem outra abrindo aqui, pessoal, ó. Outro facão abrindo aqui, está vendo? Outro facão abrindo aqui. Então, assim, a gente está... Elas vêm na florada, quando há a florada também, elas vêm no coqueiro e rói, você não aproveita um coco. Então, já vai servir para isso. Eu acho que eu vou fazer até... Tem mais um, amor? Tinha outro botinho desse de sorvete pendurado? Ah, essa eu peguei. Ah, não, tem uma na laranjeira aqui. Elas não estão vindo na laranjeira? Aqui, pelo menos, não costuma vir na laranja quando já está a frutinha no pé. Elas vêm muito na florada ou na ponta da folha, quando não está com fruto. Então, eu estou querendo fazer o seguinte. Eu vou tirar aquele dali e vou colocar no coqueiro. Eu acho que vou colocar nesse coqueiro de cá para tirá-los daquele coqueiro. Elas vão ir lá. Bota para cá bastante açúcar, né? Para poder aquela florada vir. Já está abrindo, amor. O facão já está rasgando assim. Agora, depois do almoço, não estava, né? Nossa, duas horas e meia atrás. Ele costuma fazer tão barulho e abrir assim. A flor vai crescendo, depois não cabe ali dentro. Ele já está abrindo. Então, elas vão começar... Amanhã vai estar abertinho, elas vão começar a vir ruer já. Então, tem que colocar para não perder. Né? Para elas não virem comer a florada do nosso coco todinho. A fisioterapia segue firme aí, ó. Aqui, a gente trabalha rural e trabalha com fisioterapia também, gente. A dona Lígia operou a mão aí e ainda está acabando. Mas já está bem melhor, né? Já. Quase boa. Já está bem demais, tá? Então, vamos com as manguinhas. De repente, eu pego mais umas duas ou três. A joia... Ah, vou mostrar para vocês aqui, tá bem? É... A dona Lígia viu, comprou, né? O Diego comentou que estava querendo as plantinhas, pessoal. Olha, quem gosta, eu acho que é suculenta isso aqui, né? Olha, olha que bonitinha. Eu não sei se vai sair, hein? Eu não sei se vai sair por causa do clarão lá fora. Aí a câmera não pega. Deixa eu tentar filmar daqui. Ah, e daqui vai pegar melhor, eu acho. Por causa do clarão que está ali fora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Gostei dessa roxinha. Tem uma roxinha. Está vendo aí, ó? Tem uma roxinha. Duas verdinhas e uma outra meio roxinha também. Então... Ah, e tem esse cactuzinho, né? Ah, e tem esse aí também, pessoal. Olha que bonitinho. Está vendo? Tem esse aí também. E eu vou beber uma água porque eu estou morrendo de sede. Vocês vão acompanhando aí. Esse é o tipo de... Vlogão de roça, pessoal. Vlogão de roça. Quem gosta é de vlogão de roça. As manhinhas estão aí, ó. Topzeira, né? Deixa eu dar um pause aqui. Pessoal, eu estou na tela aqui do galinheiro. Vou mostrar para vocês agora. Aqui a lagoa encheu muito, galera. Aqui, ó. Está aqui no piso do galinheiro. Vou mostrar para vocês os peixinhos. Vamos ver se vocês vão vir aqui. Vamos biscoito. Mas olha a quantidade, olha. Olha a quantidade de lambari, pessoal. Tem umas trairinhas. Tem umas tilapas grandes que eu joguei aqui. Você viu? Vamos filmar isso, galera. Mais uma. Olha como é que está aí. Come rápido também, pessoal. Come rápido e some. É muito lambari que tem aqui. Eu só botei aqui no cantinho. Se jogar ração ali mesmo. Só que, galera, eu estou esquecendo de comprar. Eu quero comprar ração própria de peixe. Para dar para eles, pessoal. Entendeu? Eu quero comprar ração própria de peixe para jogar aqui. O vizinho pescou esses dias para ir aqui. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Vocês procuram no final do vídeo. Na descrição do vídeo. Bom, vim aqui que eu lembrei que tem que colocar comida para galinha. Tem um comedor ali que está vazio. Ah, eu vou tirar isso daqui. E colocar água com açúcar. Evitado elas irem no coqueiro, pessoal. Aqui, olha como é que tem umas mortas ali. Mas já está sem água com açúcar. Mas enche, galera. Enche muito. Coloquei aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Eu ia colocar só para a manga lá, né? Porque as abelhas, a rapó, estão tacando a manga. A água com muito açúcar. Mais aqui. Coloquei aqui também nesse coqueiro aqui, pessoal. Porque esse aqui, olha. Está saindo dois facões de gatavinho, como eu mostrei para vocês. Outro que está com coco aqui, olha. Aqui um facão saindo aqui, olha. Já tem um saindo aqui, olha. Se está saindo, um vai sair mais com certeza, pessoal. Aqui, olha. Deixa eu filmar direitinho você, olha. Está saindo um facãozinho aqui. Vai sair, um já vai sair mais. Então, já serve para proteger as mangas que estão no pé. E serve para também proteger ali a floração do coqueiro. Nós estamos na luta aqui para guardar as galinhas. Galinha grande entra sozinha de tarde. Os pintinhos ainda ficam meio perdidos. Os franguinhos. Não é pintinho mais, não. É franguinho agora. Mas se a gente quiser guardar as galinhas mais cedo, colocar para os galinheiros. É só levar um pedacinho de pão, uma ração e chamar. E elas vão. Os pequenininhos ainda estão aprendendo esse negócio da gente chamar. E eles irem. Já driblou a dona Lívia. Suafa, ih, rapaz. O bicho está pegando aí. Olha que galão bonito que vai ficar isso aí. Está até machando, Suafa. É. Olha. O de lá da cabeça é claro, é igual o pai dele. Está até machando. Agora que o rabo vai começar a crescer, está vendo? As fêmeas estão com os rabinhos tudo feitos. Os machinhos demoram a crescer rabo. E também demoram a crescer pêndulo no pescoço também. É que está muito fechado uma porta do galinheiro. Eles não estão vendo direito. Se abrir demais, as outras vão sair. É uma luta, gente. A dona Lívia já está lutando. Eu vou mostrar para vocês. Ele é a guerra. A dona Lívia está aí de porrete. Tocando os galinhas. O que acontece, pessoal? A gente tem que ir na cidade. Certo? Nós vamos ter que ir na cidade. A Aldiela está precisando fazer uma aula online. A internet aqui é ruim. Aí nós vamos lá. Ela vai fazer essa aula lá. Aqui na cidade a internet pega melhor. E agora saiu o galo. Agora saiu quem já... Olha, não entrou ninguém que está para fora. E todo mundo que está para dentro saiu. Agora lascou o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Os grandes é fácil. É só botar um pedaço de biscoito e chamar que entra tudo. Mas os pequenos não obedecem, não. Olha, olha. Já tinha um monte lá dentro. Isso é ginástica. A gente faz ginástica. Não, eu tinha uma coisa. Então, o calor de arregaçar aqui. Olha lá. Foi tudo lá para frente. Agora já era. Vamos fazer o seguinte. Pega um pedaço de biscoito de sal. É. Chama os grandes que eles vêm. A manhã não foi. Os pequenininhos, aí é mais difícil. Mas quando eles começarem a ver, toda vez chamar os grandes da comida, aí eles vão conciliar. Que chamando, chamando os grandes, chamando os grandes, aí eles vêm também. Eles vão acostumar que quando chamam, assim, dá comida para eles. Só a Fran está botando fogo no... Um monte de troço seco aqui, pessoal. Uma folha seca. Uns galinhos que choveu, caiu dessa árvore muito. Pra ver, com os pau. Mas estão queimando. Vai ser a última queimada nossa nesse local aqui. Depois que podar, tiver que fazer alguma coisa, nós vamos pôr lá do outro lado, já amoitado lá. Que aqui nós vamos fazer a horta. Onde o Suafano está aí, vai ser a horta. Isso aí, Suafano, que está aí, esse monte de negócio vai queimar. E nós já podemos misturar a terra nele depois e já usa essas cinzas aí para fazer a horta, né? Ah, o senhor não vai botar esse pedaço de pau aqui, não? Já está virando carvão aqui, ó. Deixa eu começar o fogo dele. Mas vai. Nossa, deu até uma explosão. Tão tiro. Tão dando tiro aí, pessoal. Suafano está igual MST. Botando fogo nas propriedades aí, ó. Aí. Aí essa cinza daí nós vamos deixar aí, não vamos tirar. Aí só tem, né, Suafano, folha, mato e pau. Não tem plástico, metal, nada aí. Aí o que que acontece? Então, fazer uma cinzazinha aí. Aí nós vamos misturar na terra. Ele está preparando a terra ali, olha lá, limpando. Que está com muita raiz de Tilerica, de Tugantemato. Aí aqui nós vamos fazer um cercadinho aqui. Vamos fazer um canteiro de horta aí. E vocês vão estar acompanhando aqui uns dias nessa nossa hortinha. Ó, está bem pequena, tá, pessoal? É uma hortinha só para nós consumirmos. Nós não vamos estar fazendo. E a luta para botar o sanguinho para dentro continua, galera, ó. A luta continua. Porque nós temos que ir para a cidade resolver esse negócio no download online. E os pequenininhos não entram, não. Só entram quando está escurecendo. E a Dona Lígia partiu para o ataque. Dona Lígia agora foi escalada para jogar no ataque. 1x0 para o frango, por enquanto. A Dona Lígia está perdendo de 2x0 agora para o frango, ó. E foi para a lagoa. Agora é difícil pegar, pessoal. Depois que vai para a lagoa ali, é quase impossível pegar. Só depende de eles voltarem agora. Ó, fugiu para a lagoa ali, galera. A lagoa está cheia aí. Nossa, vai achar mal os que estão lá dentro, vai vir. Deixa eu ver se eu consigo cercar esse aqui. Sua frente está escadeirada a coluna, não aguenta correr. 5x0 para o frango. Abra aí e toca aquela lá para o fundo, Dona Lígia. Um foi e o outro escapou. Pessoal, vou desligar esse vídeo aqui. Vamos encerrar. Tem um fujão lá. Olha lá, um lá na área do churrasco. Tem um lá embaixo, ó. Olha lá, olha lá. Tem um lá dentro, ó. Tem dois lá. O Suafante também partiu para o ataque atrás de mais dois. O Suafante está cansado de cavucar buraco. Está no sol, está meio gripado. Não era nem para estar fazendo esse serviço. Mas ele é temoso, não sabe ficar quieto. E é o dia que ele está bravo que era para ele estar descansando, para ele recuperar que ele está um pouco com o corpo gripado. Mas o Suafante não sabe ficar parado. Partiu Dona Lígia para o ataque na linha de fundo. Olha o DL pela meia direita e o galo driblou. Frango 6 e Dona Lígia 0. Esse é o placar até o momento. Ele está fechado lá. Como é que vai entrar lá, gente? Então, o que acontece? Quando tiver aquela porta, essa aqui vai acabar essa porta. Quando tiver essa porta daqui funcionando, a gente vai jogar isso para esse corredor aqui. Aí eles vão ter que entrar aqui. Porque tem que jogar isso para a esquina aqui. Eles fogem para lá ali e vão lá para a lagoa. Então, eu vou encerrar esse vídeo que eu vou ajudar para esses bichos aqui. Agora não vão dar jeito. Eu vou entrar em linha, Suafante. Vou entrar em campo e vou dar um jeito nesse negócio aí, tá? Então, pessoal, deixa um like aí quem gostou do vídeo. Essa palhaçada aqui que nós fizemos aqui. para dar graça, porque nós temos que rir um bocado da vida também. Não é só trabalhar não, né, Suafante? Não é só trabalhar não, né, Suafante? Ah, como é que já está queimando? Tem que rir, brincar e cuidar a morte. Não vem a gente buscar. É, e comer churrasco também. E comer churrasquinho também é bom. Então, galera, está aí. Fim de tarde aqui no recanto. E a gente tem que vazar para a cidade rapidinho e voltar. Olha, lá vem de novo o contra-ataque. O Diego na meia-direita. Dona Lígia lançou. A Dona Lígia vai com um porrete. Se pegar, mata. Se a Dona Lígia pegar esse galinho, ele vai para a panela, pessoal. Porque ele não vai sobreviver, não. Olha o ataque da Dona Lígia, não. Vai ter que virar fã com o quiabo. Aí, esse foi. Esse vai também. Fica mais para cá, amor. Mais para cá. Aí, chega para trás. Ih, foi igual. Falta quanto? Está difícil, mas vai. Vamos sair a caça dos outros aí. De tarde é fácil. Olha lá, uma galinha lá. Olha lá, uma galinha lá, galera. Eu ia encerrar o vídeo, mas ainda tem uma galinha ali, ó. É um frango para o lado de lá? Eu vou ter que ir lá daqui a pouco. Tocar ele para cá. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui, tá? Que eu vou ajudar a pegar esses bichos aqui. Pessoal, quem gostou desse vídeo, um vídeo diferente, todos misturados. Mas é a verdade, tá? É a verdade nua e crua. Deixa um like, deixa um comentário aí. Apoie a gente aí. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. E fui. Igual essa galinha. Fui. Fui.